Uau! Quem quiser importar meus produtos meca, laranqueia, bestia, melo, loja que há, você vai comprar, pode parcelar e nenhuma taxa vai pagar. Quero um pouquinho, descontinho, eu já tenho, e você pode ter também. Ui! Fala meu povo do Youtube, bem com vocês? Galera, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso querido Android, dessa vez é um novo FPS, muito legal, feito na Unreal Engine 4, como vocês podem ver ali. O nome dele é Combat Squad e ele pesa cerca de 500 MB, mas vale muito a pena ter um modo de desarme, ter um modo de fazer estratégia e você pode jogar com 5 jogadores ao mesmo tempo, isso mesmo. É 5 vs 5 e você pode controlar qualquer um desses 5, entendeu? Não é cada pessoa é uma pessoa de verdade, não. Então você vai jogar o multiplayer aqui, você pode ver que tem um esquadrão de mercenários, cada pessoa tem uma arma diferente, você pode ir upando depois os coletes, os capacetes e as armas. Tem aqui o modo de praticar, com vários modos de batalha, também tem o modo aqui de liga e também tem o modo, galera, multiplayer, que você pode escolher o modo que você quer. Em outros vídeos eu vou experimentar esse modo zumbi, agora eu vou mostrar a vocês esse modo Team Deadmatch e vocês vão entender como é o mecanismo do jogo. Vem comigo, velho! Ok, já encontrou um mapa, é meio que um depósito, tudo no time azul, o lado esquerdo da tela então, aquela parte azul que tá zero ainda azulada, e tem o time laranja que é o outro, né? Lembrando que lá atrás, lá no outro time, só tem uma pessoa de verdade, o resto é tudo boot, como os meus são também aqui, entendeu? Só que os boot jogam até legalzinhos, entendeu? Vamos tentar matar os caras aqui, ligar o autofile, o tiro automático, voltar, mas tem uns tiros aqui de boas. Aí tá pego, aí tá pego, os caras já ruxaram, velho. Já ruxaram, assim demais é ruim, mano. Cuidado, cuidado. Isso, levei um. Mete granada aí, mete granada aí, Helder. Segura aí, tem outro pra lá, tem outro pra lá, tem outro pra lá. Segura aí, boa, 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 meus boots. Os boots conseguiram, hein? Dá conta, hein? Toma, 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 levei outro. Levei dois, foi isso mesmo. Ah, não deu, velho. Fui puxar demais, fiquei ali. Tá empatado o jogo, né? Vamos botar agora a sniper aí, galera, pra vocês verem como é que a gente vai se comportar. Eu nunca leio com a sniper aqui a primeira vez, vamos ver como é que vai ser, hein? Só aparece, vai. Vem, só aparece, velho. Toma! Toma aí na fuça, na boca. Headshot. Olha pro outro lado, olha pra cá. Toma! Ixi, eu atirei na hora que o cara vim, pensando que ia acertar ele, mas não deu não, hein? Toma! Ah, não acertou ele, ainda está acertando no peito, velho. Nossa, não achando demais, não dando demais, velho. Toma! Ixi, não, 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 não. Boa, boa, clã. Segurou, velho, me ajudou, me salvaram, né? Se fosse por mim. Então oito a dez a gente tá perdendo, velho. Toma! Veio outro. Joga a granadazinha aí por cima. Só pra ver se leva alguém que tá ali atrás. Vou botar agora o cara de MP5. Pra vocês verem o Leo de MP5. Tá empatado já, né? Falta um minuto e oito e a gente tem que conseguir virar. Vamos pra cima. Vamos pra cima da armanha. Mete ali outra granada. Só pra mostrar que tá ali, ó. Fala o minuto. Os caras tão pedindo ali pra seguir ele, velho. Os bulls tão pedindo pra eu seguir ele, velho. É mole. Eu posso pedir aqui, ó. Cover me. Tá ligado? Se eu tivesse um sniper. Toma, levei um. Três e três, empatei de novo. Ai, 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 ai. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Beleza, deu assistência. Já viramos o jogo, hein, galera. Já viramos o jogo. A parada fica de boas. Não vamos rushar, né? Pra não perder uma kill. Só vamos tomar uma kill, no caso, né? Eles não se abaixam, velho. Isso que é o outro. O cara pode ficar na minha cabecinha aqui de boa, velho. Botar um tiro automático mesmo porque o bagulho tá louco. Se esconde aqui, senão vai morrer, Alder. Vai. Fica com alguém que cobrir. Me cobram aí, me cobram aí. Você viu que quando tá vermelho, o life também regenera, né? Ah, velho. Fiquei muito tempo ali atirando porque já empataram, hein? Falta 11 segundos, hein? Mas beleza. A gente virou já 19. Pegou uma boa vantagem que a gente vai ganhar essa. Vamos pra cima. Vamos pra cima, então. Nossa, vou matar nunca o cara ali. How to win, galera. 19 e 18. Foi muito apertado. Ainda joguei ele, ó. É massa a parte aqui, ó. Estilo tipo uma fotinho, uma selfie, tá ligado? Tipo, fica tudo de boa. É como se fosse um treinamento. Quando perde também, estilo uma selfie assim, tipo triste, entendeu? É bem legal o jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Compartilhe esses vídeos sociais. Mostre pra seus amigos que a gente vai crescer. Nos próximos vídeos, galera, eu vou trazer alguns outros modos que também tem nesse jogo. Caso vocês tenham gostado. É isso. Um beijo, um queijo. Fique com Deus. E falou! Tchau, tchau!